Pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo? Sou Vânia Freitas do canal Amor de Cheiros. Gente, vídeo de hoje, vídeo de usadinhos da semana. Ó, peço desculpas a vocês, ó. Tá sombriando aqui, tá um pouco, tá? Tá vendo? Ai, seria excelente se ficasse assim, né? Usadinhos da semana no ar. Mas antes, teremos um momento xuxa, momento xuxa. Beijinho pra minha amiga Aline Dayana, Lucília Valadão, Rosinha Bambila, Ivone Fernandes Garcia. Perguntou como é que eu estou, a minha saúde, como é que vai? Vai tudo bem, amiga, graças a Deus. Viagem perfumística com Deise, ela começou o canal agora faz pouco tempo. Vamos lá, viu? Dá uma olhadinha. Ana Freire. Ah, deu sugestão pra que eu deixe o franjão no meu cabelo. Gente, exagerei. Pois é, a cabeleireira se empolgou e cortou minha franja demais. Mas nada que não cresça, né? Cheiros e Dicas da Pretinha, minha amiga Lucinéia. A Miria Santos. Estelinha Salmazo. Sérgio Grisalho, meu amigo. Mara Zê. Coração perfumado com Le Siqueira. Vitória Oliveira. Josi, com Y Leite. E minha amiguinha Raquel Mota. Gente, vamos começar. Ai, como seria bom se ficasse assim. Olha, gente, nos cabelitos eu usei esse aqui, ó. Esse aqui, ó. O shampoo Ecos Patauá. Maravilhoso. Deixa o meu cabelo bem forte. Bem forte mesmo. Agora ele tá precisando, viu? E o cheirinho dele é um cheirinho bem verde. Vai demorar pra acabar, gente. Porque, assim, eu tenho bastante coisa de cabelo. Até uma inscrita minha pediu pra que eu mostrasse meus produtos de cabelo. Tem muita coisa, amiga. Também, olha, a máscara de Patauá. Eu boto só um pouquinho, ó. Quando eu comprei ela, ela era bem durinha. Agora ela tá assim, ó. Molenguinha. Acho que é porque faz tempo. E isso aqui dá uma desmaiada no meu cabelo. Deixa o cabelo fortalecido. Não deixa o cabelo enrejecido. Eu gosto demais dessa linha. Demais. Ai, também usei esse aqui, ó. Esse aqui no banho. É... E no cabelo. Ai, toda vez pra me mostrar. Olha a cor dele. Tá vendo? Ó, é assim. Ai, eu uso tanto no cabelo. Embora que eu escurecie meu cabelo, mas eu vou continuar usando, viu? Minhas coisinhas. E uso também como hidratante, como sabonete de banho. Usei esse esfoliante aqui, ó. Da Mary Kay. Usei também esse hidratante aqui como hidratante de banho. Eu gosto, viu? Desse óleo de coco. Ele é tão cheirosinho. Ele deixa bem hidratadinho. Ele tem um cheiro de coco maravilhoso. Aí, pessoal. Agora vamos para os hidratantes. Duplinha não, né? Esse aqui, ó. É de Eudora. Tá bem assim essa cor. Porque ele tem baunilha. Ai, ele é tão gostosinho. Tem um cheirinho talcadinho de fundo. É maravilhoso. É baunilhado. E eu usei ele, ele. Esse aqui, ó. Em duplinha com o perfuminho dele. Ai, meu Deus. Cadê? Cadê você? A Vitori. Tradicional. Abaunilhado e atalcado. E, ao mesmo tempo, ele vai na vibe do Prada Candy, né? Maravilhoso. Parece que não usei, mas eu usei, olha. Tenho usado bastante esse bichinho. Também usei de duplinhas o quê? E o... Esse aqui, ó. O Evidua. Evidua. Esse aqui, que é antiguinho. Usei os dois. Junto. E também usei separadinho, tá bom? Juntamente com esse aqui, ó. O... Essa aguinha perfumada aqui. Sensual. Esse aqui vai muito na vibe do... Parece com o... Insensatez. Viu? Bem fresquinho. Ai, usei os dois. Também usei, gente. Esse aqui, ó. O Glam Love Me. Glam Love Me. Eu usei Glam Love Me. Juntamente com... O... Essence. Olha, duplinha, viu? Pense numa duplinha boa. Que ficou. Foi esses dois aqui, ó. O Essence, da Juliana Paz. Juntamente com esse aqui. O Farway tradicional. Fixou, exalou e ficou top. Fiquei me cheirando o dia todinho. Pense. Ficou muito bom, viu? Deu um cheiro, assim, bem inusitado. Aí, usei esse aqui também como perfilinho de banho. Oi, querida. Querida, já chegou, gente, o barulho aqui, viu? Eu comecei a gravar antes que ele chegasse, mas não teve jeito, não. Olha, de duplinha também usei esses dois aqui, ó. O... Viagem encantada juntamente com o quinoa. Dois cheiros que se combinam. Porque esse aqui é amendoado, abaunilhado, cremoso, esse. E esse aqui é frutadinho, abaunilhado. Tem um cheirinho de pera. Bem docinho. Bem confortável. Não é um docinho enjoativo. Esse aqui já é um mulherão, entendeu? Então, deu equilibrado nos dois aí, ó. Ficou top das galáxias. A perfeição com os dois aqui. Também usei esse aqui, ó. O Sophie Happy. Sophie Happy, bem fresquinho. Usei esse aqui também, ó. Biografia tradicional. Bem cheirinho de banho tomado. Sabonetado. Clean, aberto. Bem confortável. Esse aqui eu achei ele bem compartilhável. Esse biografia tradicional. Aí usei também esse aqui, ó. Sensação de alfazema. Tá assim. Esse aqui vem 300ml. E eu coloquei aqui porque ele não tem borrifador. É bem no estilo daquele alfazema tradicional. Aí usei ele juntamente com esse hidratante aqui, ó. O limão e patchouli, viu? Eu sinto bastante o limão com o toque de patchouli. Bem evidente. Ficou bem fresquinho mesmo, sabe? Cheirinho assim de limonada. Perfeitinho. Ah, gente. Nos cabelinhos também usei esse aqui, ó. O super condicionador de um minuto. Isso aqui é tão bom. Tão prático. Deixa o cabelinho bem molinho. É muito bom, viu? Usei também esse aqui, ó. Esse aqui eu não vou fazer muita propaganda dele, não. É o Prelude S. Esse cheirinho de mel maravilhoso. Olha, ele parece um moussezinho assim, ó. Ele é tão bom. Dá vontade de se morder. Sabe aquele cheiro viciante? Narcótico. Narcótico porque vicia. Vem justamente desse nome. Narcótico quer dizer que é viciante. Quer dizer que é muito bom. Muito top. Baunilha com mel. Maravilhoso. A semana passada eu usei o perfume. E essa semana eu usei o hidratante. Também usei morango e leite. Isso aqui, ó. Docinho, morango. Com toquezinho bem lactônico. Maravilhoso. Usei também esse aqui. Que é o peônia e apicó. Frutadinho. Isso. Peônia e apicó. Frutadinho. Eu sinto mais a... A peônia, né? Deixa eu ver. Meu povo. Hum. Isso mesmo. É. Eu sinto mais a... Esse toque floral, né? A peônia, ela é... Uma florzinha que tem um cheirinho bem adocicado. Aí junta com o pêssego, né? A apicó, o pêssego. Maravilhoso, viu? Todo equilibradinho isso aqui. Isso aqui também é descontinuado. Então, não vou falar muito sobre ele, não. Nas mãos, usei esses dois aqui, ó. Esse. O sensual velvet. E esse aqui de jasmin. Eu tô usando bastante. À noite. Também usei esse Kiss da Ciclo. Bem docinho. Na vibe do Good Girl. Essa semana eu fiz um vídeo sobre perfumes que fixam. E coloquei ele. Dura o dia todo, viu? Dura o dia todo. Fixa. Também eu dei uma cafungadinha nesse aqui, ó. O Farway. Não. O Ilha Secreto. Bem sensual. Dei uma cafungadinha também à noite no Desejo. Da Juliana Paz. Uma Knife. Uma Knife. Da Aparentemente Lisez. Esse aqui é um inspirado no Black Opium. Usei esse aqui também. O New Aqua Fresca. Bem fresquinho mesmo. Usei o Nablush. Também descontinuado. Perfeito, viu? Esse perfume, ele é chiquetoso. Ele é abanilhado. Ele fixa. Exala o dia inteiro. Você mexe assim o cabelo. É outro perfume que é viciante, viu? Maravilhoso. Recebi elogios com ele. Também usei o Farway Infinity. Dei uma cafungada nele. Também perfeito. Esse aqui. O Glamour Ciclo Black também. Dei uma usada nele. Usei pra dormir. Isso. Assim, porque eu uso, sabe? Perfume. Eu uso pra dormir. Deu na telha, eu uso. Tem isso não. Porque a gente morre e deixa tudo aí. Tem que usar os perfumes. Olha, meu primeiro morre. Esse aqui também. Eu usei. Frutadinho. Hum, bem cheirinho. Hum, ele é tão bom. Aí, eu tenho uma amiga que não gostava desse perfume. Ela disse que usou todinho na casa. Isso é uma maldade com esse perfume. Eu gosto dele. Nos cabelitos também usei esse aqui. Cicatria Renov. Eu boto só um pouquinho, sabe? Na mão. Aí, junto com o outro. Que foi esse aqui, ó. Da Natum. Isso aqui foi a minha sogra que me deu. Veio de... Não era aqui, não. Da minha cidade, não, viu? Veio de outro estado. Ela ganhou. E o cabelo dela, como é muito oleoso, liso. Aí, ela me deu, né? Eu gosto disso aqui. Ah, no rosto também usei isso aqui, ó. É pisol. Isso aqui, quando eu comprei, eu não gostava, não. Deixava meu rosto bem oleoso. Mas agora, eu gosto. Usando um pouquinho, dá certo. E ele é mate. Parece uma basezinha. Então, eu tô gostando, viu? Meu dinheirinho não dá em árvore, né? Tem que usar. Mary Kay, também usei isso aqui, esse serum. Também usei isso aqui, ó. Esse daqui da Truffle. Muito bom. Esse reparador de pontas. Aí, pessoal. Tô usando isso aqui, ó. Da... Pra... Minox Deal, ó. Isso aqui, ó. Manipulado. Aqui, pras entradas do cabelo, né? Pra não ficar careca. Então, eu usei isso aqui, ó. O de Pure Food. Tô tomando isso aqui. Usei, não. Tô tomando isso aqui, pra não ficar careca também. Óleo de rosa mosqueta. Juntamente com... Nivea. E... Ó. Tô usando esse... Ei, isso aqui é tão bom, Dalf. Isso aqui eu boto nos braços. No rostinho também usei esse aqui, ó. Da Biore. Muito bom. Bem sequinho. Bem toque seco mesmo. Usei esse hidratante aqui também. Muito bom. Coffee Fusion. Bem frutadinho. Cheirinho de morango. De... É. Cheirinho de morango. Cheirinho de... Ai, de quê, meu senhor? É muito bom, muito bom. Solvete de morango. Isso. Quase não saía. Também usei o beijinho. Faz tempo que eu tenho o beijinho aqui e não tava usando. Aí, botei pra usar. Aquele é muito consistente, olha. Só um pouquinho. Ai, é tão bom isso aqui. Talcadinho floral. E frutadinho ao mesmo tempo. Maravilhoso. E também usei agora, por último, olha, isso aqui no rosto também. Isso aqui também junto com o Nivea. E o Dermodex também junto com o óleo de rosa mosqueta pra tirar manchas. E é isso, pessoal. Foi isso aqui que eu usei, tá bom? Vou fazer um tour aí, tá? Me desculpem aí. Como eu falei pra vocês, olha. Aqui já tá dando uma sombreada, né? Porque tá tarde. E é isso, pessoal. Diga aí se a gente usou alguma coisa em comum. Se você me indica algum produto. Eu acho que eu usei pouca coisa. Eu acho. Viu? Fiquem todos com Deus. Um beijo. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau.